Eu queria saber sobre você, porque você é o dono disso tudo aqui E você nunca expõe o que você sente vendo tudo isso O bagulho tá crescendo, irmão Você lembra do que o outro só bateu o seu carro? Eu conheci você no vídeo que o cara bateu o seu carro E você ficou reclamando com ele até o momento que ele tinha que pagar o carro E ele veio aqui e tava tudo desconstruindo aqui aí, da porra da obra Conheci você no YouTube assim Olha, Marlos que vem pro bem, né? E hoje em dia eu vejo e falo, caralho, da hora, tá ligado? O bagulho tá virando maior do que nós tudo imaginava Ano passado eu vim aqui, a minha ideia que eu tô orgulhando era fazer academia A primeira coisa que eles vão fazer, vamos fazer uma academia? Vamos Hoje em dia nós estamos vendo uma mansão maroma virar uma firma mesmo, uma empresa Com artistas, poder ver a Yarla e Cremozinho virando artistas mesmo Eu não sei no podcast aqui nem, né? Olha, ele ficou jogando pra mim, ele já é pra mim É, Con Tem que vir aqui, ó Trouxemos o primeiro convidado já O Con já não sabe, mas ele é o primeiro convidado do podcast Já começou a entrevista Já começou a entrevista Já foi, né? Não, mas mano, é da hora, tá malu com uma satisfação E se der errado, nós pegamos esse espaço do podcast e faz um... Qualquer coisa aí já era e dá certo, irmão O importante é que o espaço tá aqui E tem pessoas capacitadas pra isso, então é isso É pra ser, mano Essa oportunidade aqui não é todo mundo que tem, não Tá ligado? E não é toda hora que ela aparece também Porque não é todo mundo que tem E quem tem não vai ter toda hora É, tem que estar preparado pra aproveitar a oportunidade, né? O crazy que é o cara que tá com a gente aí É o cara que curte música, pai O que que representa, pai? Conde na mansão, Aron, rapaz? Caraca Igual lá falou, né, mano? Toda vez que nós tromba ele, mesmo nós... Caralho, o conde tá aí, pai Eu pago de lucro Eu coloco na casa dele, que nem hoje, né? Nós tava lá Eu falei, vamos lá na mansão? Ele, vamos? Eu olhei, eu olhei pro conde e falei, caralho, velho Ele falou, nunca passei nessa foto Nunca passei nessa foto Nunca passei na... E depois dessa foto, como é que faz agora? E agora, como é que faz? Como é que faz? Você tem que trazer um champanhe? Como é que faz agora, depois dessa foto? Mas tipo assim, pra nós Eu tava conversando com o Crazy sobre esses dias Porque o Crazy é cantor Muita gente do canal não sabe Mas o Crazy é um cantor foda Tipo, ele faz uns apps estilo Brasília, tá ligado? O pessoal de Brasília lá, uns apps sobre... Aqueles apps que você ouvir no carro mesmo Gravão e tal E pô, o que que você sente, irmão? Sobre tudo isso daí? Pô, mano Aqui, cada dia é uma parada diferente, né? Vê você, foi uma emoção e tal Todo dia, vem ele vinho Aqui é um, mano, vem a Hungria Mas o... O conde não é porque ele tá aqui não Na hora que ele vem assim, eu tô meio... Deu um... Porque eu conheço o cara desde o começo Foi que eu recebi o e-mail dele Eu mandei o e-mail pra fazer o clipe Porque ele não tinha condições, né? Ele mandou lá, era dois mil e tal Da hora Falei, caramba, mano E acho que tá até guardado lá o e-mail E veio assim... E veio o cara... Porque assim... A história dele é meio que parecida com a minha, assim Ele cantou lá do... Conheci ele a partir de quando ele fez o clipe Acho que foi do Boy do Charmes lá Que acho que eu comecei a conhecer ele Depois eu pesquisei Ele fez o clipe Litoral Sujo lá Com o Diego Bafafinha Aí eu comecei a acompanhar ele lá Que aí no começo ele começou a fazer... Isso então Aí depois foi lá... Começou a colar com o Backdib, o G3 e tal Fazer os trampos Aí veio o cara aqui assim, puta, viu? Sentiu até a energia do cara assim, mano É uma parada... É diferente Porque foi pros clipes Eu comecei a fazer clipes também Pela necessidade também Não tinha condições... No dia que eu mandei o e-mail pro C Não tinha condições de pagar E nessa necessidade eu comecei... Puta, mano, tem que pegar uma câmera Pegar uma câmera emprestada com o outro E comecei a fazer os trampos E eu aprendi na necessidade mesmo Foi a mesma coisa que você Pegou a câmera Cantou Começou a produzir E quando a gente... Esses moleques tudo daqui Às vezes não vai ter essa experiência De ter a necessidade Igual a gente Já vem tudo pronto, né? Que nem o Lula tava falando Tudo pronto Nós não Nós tinha necessidade de pegar e fazer acontecer Aprendeu Você aprendeu a produzir Depois aprendeu a filmar e tal Estudou Pô, e ver o cara onde o cara chegou Uma inspiração Não só pra mim Mas todos os caras que faz Acho que até... Qualquer um aqui Você pegar os video makers aí E falar Condizida, porra Qualquer um, velho Qualquer um Tem que falar, né? Vou falar pra você Às vezes eu fico pensando É que ele não... Nem o Kondi sabe o tamanho que ele tem Ele fala que sabe Mas normalmente a gente Que quando a gente fica grande A gente só ouve falar Sobre o que a gente é Mas como a gente tá desde o começo Na situação Vou te dar um exemplo Kondi Você criou o canal Condizida Então quando você olha o canal Condizida Você sabe o tamanho Mas ao mesmo tempo Você não vai cair a ficha Você vai olhar e falar Mira automático Vai crescendo, crescendo, crescendo E talvez você só saiba O que aconteceu Só saiba quando tiver velho E falar Puta Agora eu vou relembrar Tudo que aconteceu Então Esses dias eu tava conversando Eu fiz uma live E depois disso Eu fiquei pensativo Eu fiz uma live Que a mulher perguntou pra mim Na live Falou Pô Você agora tá com podcast Tá com sociedade com Toguro E agora tem uma sociedade Com Kondi Zila já Da sua carreira E eu olhei e falei Caralho, mano É uma responsabilidade a mais Eu sou sócio De uns caras que Eles não erram, mano E eu tô falando pra você Que não erra como pessoa Tô falando artisticamente Tá ligado, pai? Eu confio muito no trabalho do Toguro E confio muito no trabalho do Conrad E vice-versa E quando eu Eu posso ver a molecada Bem nos caras E eu não sei como é que eles se sentem O que eles pensam Quando vê Um Kondizila da vida Sentado aqui Porque a minha visão que eu tenho É Porra, viado Quando eu olho Eu falo Caralho, viado Tipo assim Se não existisse Kondizila Não teria Kevin Não teria Lã Não teria Quequel Não teria Bumbum Tantã Não teria Viado Tudo que vocês viram Da nova geração estourada Desde Guimê Desde Lom Os clipes Sabe o que a gente Essa brisa que a gente tem De fazer clipe? Bater um milhão num clipe? Tem que bater um milhão num dia Começou tudo aqui, mano Então se a gente Se eu e o Toguro Viu coisa Imagina o que esse cara viu Eu tava trocando ideia Com os moleque hoje Tipo assim Eu perguntei pra eles aqui Quem conhece o DJ Mamboro Dois Só levantou a mão Caralho Dois pessoas conhecem o DJ Mamboro E você tá cantando um ritmo Que O pai que trouxe Que trouxe Era uma coisa De falar com o Dino Por isso que eu falei Conheço a história do cara Porque eu tô vivendo a parada Então se eles estão vivendo Não é só cantar Tem que viver a história do bagulho também Tem que viver Porque esse É o futuro Mas e o passado? Quem construiu, né? Tem que viver Tem que respeitar isso Quem colocou os tijolos lá atrás Pra você estar pisando hoje No caminho Tem que respeitar isso Eu vi muita guerra Muita gente morreu Por causa do ritmo Tanto no rap Tanto no funk Muita gente morreu Pavimentou, né? Já foi ameaçado, pai? Não Opa Não senti firmeiro, hein, pai? É, então Eu queria até fazer uma pergunta pra ele Não é o podcast Mas eu vou fazer uma pergunta pra ele Porque assim O artista tem um divisor de água Assim, igual o do Lã Teve o clipe que estourou lá Foi do Rabetão, né? Foi E eu sei Ele era estourado Mas até o momento que Nós fizemos aquilo acontecer Muda Eu queria falar É só uma oportunidade Eu queria saber dele Qual foi o divisor de água Eu acho que foi o do Guimê Plaquete 100? Foi Que foi pra você Você acha que foi outro clipe Que foi o divisor de água Que falou assim Não, agora eu cheguei Cara, não tiveram alguns Divisores de águas, né? Eu acho que o do Guimê E o plaquete 100 Com certeza Primeiro eu acho que o Do boy do Charmes Megane Megane é fome Depois o Guimê Plaquete 100 Falando aqui como um público Depois o Karol Conká também Você tá esquecendo De uma coisa importante Pra mim como público O primeiro estrado foi o Guimê Como é bom ser vida louca O Dufinho O Dufinho Quando eu vi O Kondizila nas placas Tá ligado Placa de carro Os caras mandavam fazer Placa de carro Nos clipes Nos primeiros clipes O nome não aparecia Kondizila Aparecia a placa de carro E o nome Saia em 3D do bagulho Tá ligado? Da placa do carro Viada Aquele bagulho até hoje Eu lembro como Tipo, ele Samuk Nego Tá bobando Muita gente não lembrou Do Samuk Nego Mas foram coisas Quando pegou na quebrada Só o Matheus Quando pegou na quebrada Irmão Bagulho Acho que mudou A história Eu falo pra você como público Pra mim eu acho Que mudou a história Porque eu não era Por exemplo Eu falo pros caras De coração Eu não era Eu nunca tive o sonho De ser MC Mas depois que eu vi O trabalho que tava sendo Feito na Kondizila Dos MCs Falei Puta mano É isso que eu quero Tá ligado? Porque eu tô sentindo Na época o Ruzica Tinha acabado de gravar Um clipe também Todos esses caras Você lembra dessa época Muito bem Bem melhor do que eu Você lembra muito bem Então irmão Vou falar pra você Eu acho que o Divisor de Águas De Verdade Da Kondizila Falando de coração De coração Porra Eu acho que tá entre Rodolfinho Eu não sei se você Vou botar errado Mas tá entre Rodolfinho E Bumbu Tantã Eu falo pra você Bumbu Tantã Por quê? Porque Todos os clipes Tavam no parelho Dia de acesso Quando O primeiro clipe Eu acho que foi o primeiro Clipe do Brasil Que realmente foi Pro mundo inteiro Quando foi ver Já tava Quando eu vi os caras Do exército De Israel dançando Os caras do exército De Israel na guerra Dançando Bumbu Tantã Então eu falei Não, peraí O bagulho já tá começando A virar algo a mais Do que era pra virar Já tá virando algo Eu não tava preparado pra isso Então Eu acho que ele vai falar Os clipes que ele gosta Tá ligado? Normalmente Mas eu tô falando pra você Os clipes que eu sinto Não, não tem nem os que gostam Os clipes que mudou Você acha que o Bumbu Tantã Deu uma Sem dúvida Olha a explosão Karol Kunká Tom Bay Racionais Preto Zika Preto Zika Karol Kunká mesmo Do Big Brother? É Quantos anos atrás? Acho que foi 2015 Viado, ano passado Ano passado Karol Kunká Enquanto Ziba Eu tava em Estados Unidos Juntos Miami Miami Nós íamos juntos Fazer o que? Ué, nós tava no evento Da Budweiser Na verdade Tava o Diplo Tava Karol Kunká É o final da NFL Super Bowl Assistimos o show Do Guns N' Roses Junto Ficamos com sono No meio do show Fomos embora No meio do show Viado, quando eu conto Uma história estranha pra vocês É real Vocês acham que é louca? Les Twins Os dançarinos da Beyoncé Os dançarinos da Beyoncé Muito doido Aqui atrás Nando um bluzão Os caras falaram O pessoal do Black Eyed Peas Tá aí Não, imagina aqui Eu tô procurando o Conde Vou te dar um exemplo Pra vocês Esse cara aqui é foda Você tá procurando Pessoas aqui Mano, tem que procurar Alguém na balada Eu tô numa festinha Aqui, não tem ninguém Pra trocar ideia Conheço ninguém Do nada Tá o Kondizila Imagina essa situação Tá todo mundo aqui Bem Agora que der festa Aqui Você vê Diplo Aí lá tá o presidente Da Ambev Ali Aí lá tá o Felipe Andrioli Ali do Globo Esporte Tá todo mundo aqui Aí lá tá Kondizila E o UIM do Black Eyed Peas Trocando uma ideia Pessoas querendo ir embora Da festa Tá ligado? Com sono, tá ligado? Tipo Alvaro Falei Caralho Então foi ali que Irmão, vou falar pra você Eu já estava conversando Sobre isso hoje Sobre o que eu já estava conversando Sobre a Carol com o K Hoje É por isso que a gente fala Sobre oportunidades Às vezes uma chance A Carol com o K Eu vou falar pra vocês De coração Vou falar pra vocês Não sei nem o que vocês vão pensar Saber o que eu vou falar agora Como é que eu vou falar pra vocês Eu nem ligo Pro que pensam sobre isso Porque eu sei muito bem O que eu penso Sobre o que eu sei Sobre o que eu vi A Carol com o K Não é uma pessoa ruim não É uma pessoa boa De coração Eu não sei o que aconteceu Do BBB Não sei se foi o personagem Não sei realmente Não sei o que rolou Mas a pessoa que eu conheci Eu acho que a pessoa Que o Conrad conheceu Não era aquilo Que a gente viu ali Talvez alguma coisa Talvez pegaram pra Cristo Também E vem tudo isso Toda situação Às vezes uma pessoa Talvez se fosse outra pessoa Não teria tido Toda essa repercussão Se é que vocês me entendem Onde eu quero chegar Mas tipo assim E ela segura uma bronca pesada Por ser mulher Por ser preta Tá ligado Por ser uma mulher empoderada Ela segura uma barra pesada Isso Tanto a responsabilidade Os méritos vão ser muito foda Quando vier Mas também quando vem O erro A cobrança é foda Então a Carol com o K É uma pessoa que Eu acho uma pessoa De coração bom Tá ligado Tipo assim Foi uma pessoa que me tratou Super bem lá em Miami Tratou a Lana O Conde também Super bem lá em Miami Até demonizada demais Então Fala pra vocês Às vezes um erro Tá ligado Às vezes Quantas palavras Às vezes uma palavra Que a gente fala Na internet Uma palavra que a gente fala Já muda tudo Todo mundo já acha Que a gente é um monstro Já acha que você fez uma merda Às vezes Quantas vezes Não sei se você é casado ou não Às vezes você falou Uma coisa a mais Pra sua mulher Que não era pra ter falado Você fala Puta o que eu fiz E acabou com a história Do relacionamento Então a mídia é assim Às vezes você falou Uma coisa que não era Pra se falar Naquele momento E acabou com tudo Então Vou falar pra vocês Do mesmo jeito que eu peço Até pro público fazer Eu peço pros artistas Tenho resiliência também Às vezes o erro Que a Carol Conká cometeu A gente tá sujeito A cometer a todo momento Na vida Só que a gente não tá Sendo filmado Mas a gente comete Todo dia Erros parecidos Mas ninguém filma Essa é a diferença Já parou pra pensar Se tudo isso Que nós estamos vivendo No mundo Tivesse sido filmado Viário Todo mundo aqui Estaria cancelado Certeza Então tipo assim Vamos parar um pouco De julgar as pessoas E vamos começar Beleza Quer julgar as coisas ruins Vamos julgar as coisas boas também Colocar na mesma lista Coisas boas Coisas ruins A gente vai tirando E vamos ver o que sobra Certeza que vai sobrar Mais coisas boas Da Carol Conká Então é uma pessoa Que eu Tenho carinho Boaixa Obrigado.